E eu vim do CLBB, é o filho do cometa, velho, a Vidala Produções O ponte das maravilhas é a nova sensação E pra começar chama caro do popozão O ponte da... vai, 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 vai Cola a bunda no chão, cola a bunda no chão Cola a bunda no chão, cola vai caralho Cola a bunda no chão, cola a bunda no chão Cola a bunda no chão, e essa é nossa e já tá batendo, ó Não sufoque a blog, não sufoque a blog Se ela gostar, vai querer Soca a fonte, bota a fonte, soca a fonte Ai caralho, soca a fonte, bota a fonte, soca a fonte Sabor das blogueirinhas gostando, velho Soca a fonte, bota a fonte, bota a fonte Soca a fonte, bota a fonte, ai caralho Soca a fonte, bota a fonte Nós não tem amor, com nós é sem sentimento O problema é seu se tu pensou em casamento Nós não tem amor, com nós é sem sentimento O problema é seu se tu pensou em casamento Coração de bandido, bati na cueca Soca a fonte, bota a fonte, bota a fonte, bota a fonte Luiz Pagodão, ponto net A Kate no aquecimento, ela vai te hipenotizando No aquecimento, ela vai te hipenotizando A Kate no aquecimento, ela vai te hipenotizando Menino do Costa gosta, vai, 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 vai Vubu girando, girando, girando Vubu girando, girando, girando Vubu girando, girando, girando Vubu de estúdio MD3, velho Vubu girando, girando, girando Da porra pra bater lá e viver paredão Jato no paredão Vubu girando, girando, girando Essa aqui é a galera toda corrente E agora Bibi Vai Faz o partido romano Faz aquela sarrada do ar Faz o partido romano Faz aquela sarrada do ar Faz o partido romano Vai, 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 vai Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Sufacido romano, mas aquela sarrada no ar Sufacido romano, mas aquela sarrada no ar Sufacido romano, ó o cigão Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair do rádio Mas o bagulho tá monitorado É várias perigueses de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ó o cigão O ponte tá gostoso aqui só, ou tá com gostoso É o ponte tá gostoso aqui só, ou tá com gostoso É o ponte tá gostoso Vai, 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 vai Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder Porcos vermelho, paredão Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, vem fudê, ó Palco que nasce tudo, no caso de direita, pedido aqui, requebra, peca na cabeça Palco que nasce tudo, no caso de direita, pedido aqui, vai, vai no estúdio MD Play Segurou, tchau, amarrou, tchau, segurou, essa boa já bateu nos paredóis, ó Segurou, tchau, amarrou, tchau, segurou, tchau, bibi, barulhão, ai, seguro, ai, caralho, muita putaria É o filho do cometa, velho, vai, segurou, tchau, amarrou, tchau, essa já foi